E aí, olha, eu não sei o seu nome, mas eu vou acertar em dois chutes. É Ronaldo ou não é Ronaldo? O que você acha do carnaval? Eu acho incrível. É uma época onde as pessoas saem para as ruas para rebolarem os seus respectivos popôs ao som de hits que falam sobre a complexidade dos órgãos genitais. É, e aí eleva os patamares de simples instintos reprodutivos, né, dando um passo atrás na evolução e também na canalização dos nossos sentidos, fazendo com que seja perfeitamente plausível a ideia de eu explodir a sua chota com a minha piroca. No carnaval é isso, é época de fazer amor. Alô, você que nasceu em novembro? Você... Alô, você nasceu em novembro? Pois é, ó, papai e mamãe aí, ó, essas camisinhas de posto é foda, né? Estoura mais que hit da Jojo Todinho, sabe aquela cantora que tem um seio do tamanho do hop-hard? O cara foi fazer uma espanhola na Jojo Todinho, nunca mais foi visto, ele foi, achou que era uma espanhola, acabou se debanando com a pangeia. Você aí que é contra a teoria do Big Bang porque, segundo você, alguma coisa não tem como surgir do nada? Me explica essa mina aí, então. Novembro de 2018, nós teremos mais uma coleção para a nossa safra de Enzos e Valentinas aí, né? Porque, na hora é bom, né? É bom dar uma chuchada. É normal, né? Nessa época do ano, o ser humano, ele tende a se emocionar um pouquinho mais. O cara abre as pernas da menina e já solta aquele, nossa senhora, que clitores foda do caralho! Esses dias aí eu fui convidado para ir num desses bloquinhos de carnaval, só que eu acabei não indo porque houve um outro convite em paralelo, que acabou sendo mais tentador que o primeiro, que era de receber um golden shower do Michel Temer, seguido de um atropelamento por uma savelo surf com roda cromada. Mas o que que tá acontecendo? Você tá se perguntando. Você tá num novo quadro, porque todo vídeo meu, praticamente, é um novo quadro. Tá estreando hoje, quinta-feira, o programa Quintas com Luquitas, que vai sair toda quinta-feira que eu quiser. E aqui eu vou falar sobre a atualidade, sobre as coisas que acontecem. E se você tá querendo que eu fale sobre algum assunto da atualidade sugerido por você, fica tranquilo que isso é natural, tá bom? Todo mundo quer coisa que não vai acontecer. Mentira, manda lá no Twitter, me segue no Twitter. Ei, que é Day Day? Fala que é Mary Jane. O Miranha! Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha! Uma vez uma criança de 5 anos estava andando na rua, até que ela se deparou com uma moeda de 6 centavos no chão. A criança não tinha idade o suficiente pra entender a complexidade da situação, e logo ela recorreu ao seu primo pra fazer o questionamento. Chegando até ele, ela perguntou, Qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Fala aqui pra mim, pra que você quer tomar vacina de febre amarela? Você não fica a porra do ano inteiro postando no Twitter, Ai, como eu quero morrer, ai, bateu aquela vontade de morrer, Deus me leva logo, a vida é uma merda. A oportunidade perfeita acabou de chegar pra você, e você vai ficar de tiro de liro. É sério! Pode vir, pode entrar, a água tá quente, vem! Tá quentinha a água, pode vir! Semana passada o Elon Musk mandou uma porra de um carro pra órbita de Marte, e eu não consigo cortar a unha da mão direita. O carro que o Elon Musk mandou foi amarrado num foguete, ele vai chegar na órbita de Marte daqui mais ou menos uns 6 meses, e depois disso ele vai vagar no espaço por possivelmente milhões de anos, até que, sei lá, algum alienígena encontra esse carro e fala ali, Putz, que tosso! Acontecimentos como esse me fazem levantar dois questionamentos. O primeiro deles é, como é que um ser da mesma espécie que eu, consegue se distoar tanto de mim em termos de inteligência e poder aquisitivo? E o segundo questionamento é, por que o azeite tá tão caro? Tirar a foto nesse lugar que não tem fundo azul? Aí como é que vai ficar o meu feed organizado? Vem viver a vida real, porque a vida real é uma bagunça! Não tem organização, não tem! Feed organizado é o caralho, meu irmão! Vamos parar com isso aí que tá feio! O Lula olhando pra essas condenações que ele recebe aí, deve ser tipo eu quando eu olho aquele aviso que a minha licença do Winhar expirou, sabe? Ah, achei um pouco forçado, disse o super entendedor de humor, o grande crítico, renomado. Achei um pouco forçado isso aí. Mano, como é que vocês gostam disso aí? É mó forçado. É, tá meio forçado, né? Ficou forçado, sei lá, do nada ficou mó forçado. A minha mente super inteligente não gosta de coisa forçada. É tudo forçado pra mim. Ficou forçado esse negócio aí. Era bom antes. Para de falar isso pra tudo. Para de falar isso pra tudo, que é tudo forçado! Tá pensando em pedir sua namorada em casamento? Leva ela nos Girafas. Os caras são um restaurante fodido. Aquele P1. Pede o P1 lá, que é um frango compacto assim. Os caras colocam molho madeira e ficam, ó... Você que inventou Girafas, eu te amo, tá bom? Meus amigos sempre vão comer besteira, mas eu sempre vou nos Girafas e como um prato de comida bem legal. Vamos fazer negócio. Não sabe o que são essas bolinhas embaixo da cabeça do Pinto? Cuidado que meu tio tava com isso aí e morreu. Tomou uma facada na coluna. As maiores rivalidades que nós conhecemos na humanidade, Corinthians e Palmeiras, Batman e Coringa, Deus versus Diabo. Moto versus Cachorro. O que será que acontece, né? Os dois não se dá de jeito nenhum e o cachorro fica maluco quando ele vê uma moto. Já veio vários motoboy entregar pizza aqui em casa, mas não voltou nenhum pra pizzaria. Caralho, é uma moto, eu preciso latir. Ah, peraí. Então você achou que era a solicitação de amizade no Facebook daquela menina super gatinha, mas na verdade é uma pessoa que você talvez conheça, né? E que, não, é que no caso você não conhece, nunca vai conhecer, nunca vai ter nem a chance de respirar o mesmo ar que essa pessoa. Acontece. Chumbinho de rato tá aí pra resolver qualquer problema que você tiver. Um abraço. Carnaval é um dos maiores eventos de contração de DST da América Latina. E nós temos algumas formas de combater isso. A mais eficiente é o chinelo. Quer ver? Você aí, pseudocinéfilo, de plantão, que não pode ver um filme no cinema que sai falando Ah, eu amei a fotografia. Para de falar isso. Onde você vai, mano? Onde você vai? Você aí que compra os produtos com embalagem violada no mercado, você é o herói que esse mundo precisa. Continua fazendo isso, é como se você estivesse tomando uma bala por alguém, entrando na frente de um tiro, assim. Lembra, ficar triste é bom, porque se você tá triste, quer dizer que alguém tá feliz. O Agostinho Carrara da Grande Família tá meio brabo, né? O ator falou esses dias aí que não quer aparecer mais em canal nenhum, não quer fazer mais nada. O cara tem muita glória, né? O cara fez o primeiro seriado em 4K da história da humanidade. A Grande Família, pô. Não lembra na vinheta? Catuca pai. Catuca. Catuca. A definição, ó. Catuca pai. Catuca mãe. Catuca filha. Catuca. Catuca. Era em Catuca. A resolução do... Esse ano tem Animais Fantásticos, né? Outro. Animais Fantásticos, que é o spin-off do Harry Potter, que é aquele filme do cara com a varinha lá. E eu já adianto aqui pra vocês que se esse filme for tão bom quanto o primeiro Animais Fantásticos, eu vou preferir ser esmagado por uma quadra de tênis ao som do grupo Carrapicho. Eu não vou ver esse filme porque eu não dou audiência, eu não compatuo com o homem que bate em mulher e faz Pirata Mongol em filme da Disney. E esse filme tem um cara que se encaixa perfeitamente nessas características que eu acabei de citar. Sei lá, depois de Todo Poderoso, os caras poderiam ter parado de fazer filme já, né? Porque não vai ser o melhor. Esses dias, isso é o trailer do filme do Han Solo, né? Que é uma mostra que a Disney tem grandes testículos e muita coragem pra arriscar essa manobra extremamente flopada. Parabéns pra Disney aí pela coragem, mas eu quero dizer que o que mais me hypou nesse trailer foi os milissegundos em que o Donald Glover apareceu, né? Eu não sei se eu devo me preocupar com isso. Eu já bloqueei as palavras BBB e caramba. Carnaval do meu Twitter porque eu sou muito inteligente, eu não sou alienado. Eu não vou ficar vendo essas coisas de Big Brother fora a Rede Globo. Quanto é que você cobra pra parar de ser mongoloide, pelo amor de Deus? Eu pago, eu pago quanto for, eu pago. Uau, que fera! Você é um gênio! Tudo é forçado pra você, nada é bom se você... Legal, hein? Sua vida deve ser interessante. Acabou. Se divertiu? Deixa o gostei aqui, se inscreve no canal também se é novo aí. Vem com a gente, vem brincar, vamos lá. Quintas com Luquitas, toda quinta-feira que eu quiser. Lembre-se disso.